Vamos ao vivo até a região norte, onde a Polícia Civil realizou a prisão de oito pessoas durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. E a informação ao vivo de Joinville chega com ele, Juno César. Boa noite. Boa noite a vocês, Anoto. A todos que acompanham o nosso Cidade Alerta Santa Catarina. A integração, o trabalho feito entre as polícias dos dois estados de Santa Catarina e do Paraná. Há envolvimento da Delegacia de Polícia de Navegantes, Delegacia de Polícia de Itajaí e também a Delegacia de Polícia de Cascavel. Tirando de circulação uma quadrilha que estava agindo no tráfico de drogas, levando drogas de forma interestadual, ou seja, transitando entre o Paraná e Santa Catarina. Oito pessoas presas, sendo que sete delas foram presas preventivamente. Tivemos uma prisão ainda em flagrante acontecendo. Além disso, quinze mandados de busca e apreensão que foram realizados. Nesses mandados, durante esses mandados sendo realizados, a polícia acabou localizando e tirando de circulação quatro armas que estavam sendo usadas no crime. Além disso, a polícia tirou de circulação uniformes da Polícia Civil, que os bandidos poderiam estar usando para o crime também, para enganar de fato, usando uniformes da Polícia Civil. E até uma viatura, que seria uma viatura descaracterizada da polícia. Eles utilizavam também nesse sistema. A polícia tirou de circulação batedores. Batedores são aquelas pessoas que são pagas para observar se tem blitz ao longo da rodovia, para avisar se tem polícia ou não. Tirou mulas de circulação, que são as mulas, são as pessoas que carregam a droga de um estado para outro. E também pessoas que comandavam todo esse esquema de tráfico de drogas. Para se ter uma ideia, Zanotto, nos últimos três meses, mais de uma tonelada e meia de drogas foi passada aqui pela região norte do estado, indo parar no Paraná. Isso não vai acontecer mais. A polícia tirou essa quadrilha de circulação. Claro que essa história pode ter mais desenrolada aqui para frente, tendo em vista que a polícia recolheu os celulares, telefones, computadores. E a gente pode ter atualizações nos próximos dias. Nossa equipe continua acompanhando. Agora eu volto com você aí no Estúdio Zanotto.